O que você está fazendo? Perola Reis! Oi, Perolinha! Eu vou fazer um vídeo... Qual vídeo a gente vai fazer mais? A minha garagem 2020! Vamos arrumar os carros na garagem, tá vindo o carro! Peraí, galerinha, a gente já volta! Dois mil anos depois... Prontinho, meus amores, organizamos aqui o Pérola! Então quer dizer que você vai fazer o vídeo da sua garagem 2020? Sim! Mas antes de acabar o ano... Chega também, né? Esse ano você ganhou muito presente, né? Vamos mostrar aqui pra galerinha os presentes que você ganhou? Bom, acho que o primeiro, se eu não me engano, foi esse rosa, né Pérola? Acho que foi... Não lembro qual a data que a gente ganhou! Coloca um pedacinho do vídeo de quando ela ganhou esse carro aqui! Música... Música... Que foi um dia muito feliz também, né? Você lembra? O pai me deu esse carro, essa moto, esse carro e esse carro que ele comprou também! Isso mesmo! E dois carros! Isso mesmo! Editor, coloca um pedacinho também de quando o Pérola ganhou essa motinha aqui, que foi um dos dias mais felizes que a Pérola teve, né Pérola? Olha aí! Fica aí! Olha o que o pai comprou pra você, filha! Nossa, filha! É uma moto de fazer, motocross, filha! Papai... Ahn? Senta aí, calma! Calma, filha, até a gente tem... Nossa, que linda! Não é muito grande! Que linda, filha! Agora vai, aperta o botão! Calma, amor! Calma! Calma! Vai, aperta! E depois a Pérola ganhou esse carrão aqui, que foi um jipão que o pai comprou quando o pai também comprou o quadriciclo dele, lembra? Que você andou no quadriciclo do papai também, e o papai falou, vou comprar um quadriciclo pra Pérola sozinha! E comprou esse aqui também, vamos ver o pedacinho, vamos lembrar do pedacinho de quando ela ganhou esse carrão aqui! E aí, filha, tá pronta? Sim! Vai, acho que tem que apertar algum botão aqui! Acho que é esse! E ta piga! E ta piga! Vai, calma que é o jipão! Solta ela, amor! Deixa ela embora! Vai! E recentemente, Pérola fez... E o pai comprou esse carro ontem! É, foi ontem não, foi esses dias! Esse daqui, olha só que coisa mais linda! Eita, Pérola, e vamos lembrar desse dia também? Coloca um pedacinho aí, editor! O que o pai vai trazer pra você, tá filha? É agora, ó, não pode tirar o boné da cabeça, tá bom? Só hora que o pai falar, não pode tirar de jeito nenhum, beleza? Então tá bom! Fica aí, não olha! Haha! Não olha! Olha aqui, galera, o que que eu comprei pra Pérola! Não olha, não olha! Olha isso aqui, ó! Filha, esse aqui é o novo presente que o papai comprou pra você! Vídeo! 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 O que que é isso aqui? Que carro! Mas que carro que é esse? Esse é um carro azul! Como assim um carro azul? Qual que é a marca dele? dele é BM isso é uma BMW vou ajudar a empurrar porque senão eu acho que a bateria não vai dar mais né ó olha o bagulho na terra andando nossa é muito lindo demais mano viram gente que que fofa que foi ganhando esse carro aqui também mas é o seguinte Pérola para ter uma garagem dessa aqui essa garagem 2020 dá trabalho também né tem que limpar tem que fazer manutenção né tem que dividir que mais tem que fazer isso mesmo então ó vou mostrar para galerinha aqui para ver que não é mentira minha olha a cor que já tá esse carro novo aqui ó mas também gente não chove ó tá um solzão aqui ó faz um tempão que não chove ontem deu um vendaval não choveu trouxe muita poeira olha como tá encardido isso aqui ó a gente tem que colocar um tapete ali Pérola olha só isso daqui também a sujeira ó ó tudo muito sujo essa motinha olha a cor da motinha também e agora que a gente tem que fazer vamos pegar a mangueira então vamos pegar a mangueira porque tem que cuidar né gente não pode estragar né pega a ponta da mangueira que a mamãe liga para você prontinho Pérola já trouxe a mangueira aqui detergente sabão vamos passar as naves aqui você quis fazer esse vídeo já de 2020 olha aqui para mamãe esse ano de 2020 você teve bastante novidade né trouxe bastante surpresa aqui para o pessoal do seu canal será que eles gostaram que sim e o carro azul que carro azul olha como tá tudo o branco vamos lavar também mas aquele lá tem que tomar cuidado para não estragar a parte elétrica dele só por aqui a gente vai tacar agora deixa a mamãe te mostrar aqui ó tirar a poeirinha desse também depois você pega a esponja e vai esfregando isso pega esponjinha vamos encher de água e fechar a torneira para não ficar gastando água gente aqui ó põe sabão e esfrega deixa eu molhar mais qual será que a galerinha gosta mais Pérola vamos falar para a galerinha deixar nos comentários vamos pedir vai qual dessas naves aqui ó vocês gostam mais que a Pérola faz vídeo ele prefere o rosa a moto o primeiro e azul todos e você qual você prefere todos também a gente deixa aí nos comentários qual desses carrões aqui ó a motinha vocês preferem falando em motinha daqui um dia nós vamos trazer um vídeo muito legal para essa motinha porque essa motinha ela é muito linda ela tem uma funcionalidade boa só que ela é muito devagar Pérola a moto é muito devagar a gente precisa arrumar a potência dessa moto aqui eu já tive uma ideia uma ideia de fazer um vídeo comprando uma moto mais rápido hum sou espertinha nada disso 2020 a garagem é essa aqui não vai ganhar mais nada não eu tive uma outra ideia que logo logo vai sair no teu canal também quanto isso vamos lá vamo gente depois de muito tempo já lavamos secamos olha como ficou aqui ó a gente depois de muito tempo já lavamos e ficou limpinho todos ficaram limpinhos né filha agora nós vamos fazer um teste qual será que tem um volume de rádio mais alto aumenta 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 esse é o máximo agora liga do branco então vai então esse é o volume do carro vermelho agora vamos ver o do branco é mais alto é mais alto agora vamos ver do rosa por enquanto o branco está ganhando o branco está ganhando ó esse não tem e o vermelho até parou já ó tem que ligar o carro ae eita que eu acho que esse vai ganhar será que acabou na bateria deixa eu ver por que será que não quer ligar gente vamos ver mas tá ligando ó é que é bom gente esse daqui eu acho que caiu um pouquinho de água aqui dentro ó então ó mas ó não era para nem fazer esse barulho ó tá um pouco fiado tá vendo mas depois a gente vai esperar secar e depois a gente vê mas eu acho que o vermelho que o branco ganhou que que você acha eu acho que a moto não a moto não a moto nem tem a moto nem tem música acho que o branco ganhou na altura do som que que você acha eu acho que o vermelho e o branco ganhou eu acho que a moto e o rosa não ganharam é porque a moto não tem e o rosa não funcionou mas tá bom né filha ficaram limpinhos e agora você vai dar um rolê vai então vai vamos ver sai acelerando vou limpar até o pé vou limpar o pé para não sujar agora os carros estão limpinhos vão manter a gente tem uma capa para pôr porque junta muita poeira gente ai que pezinho mais lindo ai que pezinho mais lindo Todd então vai vamos ver você sabe acelerar eu tô caindo vai vamos ver vamos ver vamos ver limpou o pé de Todd então vai é um eu gente eu vou falar a minha mas eu tô acelerando meu deus do céu volta para cá é deu algum circuito ali volta filha vem 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 ó tá fazendo uns barulhos estranho acho que eu molhei onde não devia gente mas eu vou dar uma olhada certinho eee acho que é porque tá acabando a bateria pérola hein pérola freia 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 eu acho que é que tá acabando a bateria vamos ver aqui agora com mais potência a gente vai fazer esse vídeo já já mas a gente tem que chamar alguém para gravar para a gente senão a mamãe não consegue gostei muito que você lavou seus carros tá bom que você cuidou certinho né você gostou? sim foi de ver nossa senhora olha tchau até o próximo vídeo gente gente agora vamos ver se esse aqui é mais potência vamos ver gente vamos ver esse vídeo também né Bérola testando a potência eu acho que esse daqui ganha eu acho hein mas a gente vai testar vamos meus amores esse aí mande beijinho beijo 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 tchau vamos primeiro ensinar o que vamos ver tchau gente Tchau, gente!